Café com pão Muita força, muita força, muita força Foz de bicho, foz de povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada Passa calha de engaseira, depressada no viagem Tem vontade de cantar Quando me prenderam No canaviar Cada pé de cá Era um oficiar Café com pão é muito Café com pão é muito Tem Menina bonita Do vestido Verde Vida Tua boca Pra matar Me acende Vou-me embora Vou-me embora Não gosto daqui Nasci no sertão Sou de Uri Ficar E É É É Vou de pressa Com o confronto Tô na turma Que se leva Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.